Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil. Sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí. Olha, era um sonho, que se tornou realidade, né? E eu adoro fazer esse trabalho, e sempre a gente está procurando se especializar cada vez mais. Então é um serviço ingratificante, que eu tenho o melhor orgulho. Eu dou maior força, quando a pessoa vem perguntar pra mim se é algo legal, falo que sim, que é muito gratificante. Um feliz dia das mulheres pra nós todas, em especial as que trabalham nas áreas, guerreiros. A Yane, se estiver me assistindo, que ela vai me ver, um feliz dia da mulher, pra você. Estamos ocupando uma área aí, né, que antigamente era composta só por homens, e hoje estamos aí. E acredito que estamos preenchendo esse espaço sem deixar a desejar, né, apesar de sermos mulheres, com o objetivo, né, de salvar vidas, aonde até hoje não vi ninguém reclamar por que que não é homem o socorrista, né, as técnicas do SAMU, né, graças a Deus temos bastante elogio, né, e incentivo todas as mulheres que qualquer profissão que nós pegar pra fazer com dignidade, né, tentando alcançar um objetivo, ninguém vai sentir falta porque somos mulheres, não o homem que tá ali ocupando aquele espaço, né. Não, o nosso trabalho é salvar vidas, estamos aí no serviço de urgência e emergência, não é só composta por mulher, nós também temos os condutores e o socorrista, né, masculino, então formamos uma equipe, graças a Deus trabalhamos num objetivo só, e até hoje tem dado certo, né. Quero desejar um feliz dia das mulheres, pra todas as mulheres na Viraiense, é para minha mãe, para minhas filhas e para todas as mulheres do Brasil.